Pessoal, a Indonésia vai mudar a capital, vai construir uma capital do zero e mudar pra lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gerson, Vale do Paraíba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou outro dia nisso, lá no Visão Libertária. Eu fiz um vídeo mostrando as cinco principais tragédias de capitais novas que foram construídas do zero e falharam miseravelmente. E, de novo, a gente tem uma aqui que é realmente... tem tudo pra dar errado, né? A Indonésia, que é um país muito grande, aliás, as pessoas não têm a noção de quão grande é a Indonésia, porque é um monte de ilhazinho, mas, na verdade, é um monte de ilha bem grande isso daqui, né? A Indonésia, hoje, a capital dela é Jakarta, que fica aqui na ilha de Java. E ela quer transferir pra Ist Kalimantan, que é esse pedaço dessa ilha aqui. É em algum lugar por aqui, tá? É em algum lugar por aqui que eles vão construir a nova capital, num lugar que já tem até alguns vilarejos lá, mas eles vão construir a cidade toda do zero. O motivo que eles deram é justamente que Jakarta está afundando, como você vê aqui. E por que que Jakarta está afundando? Porque o costume lá é justamente você ter água de poço, então as pessoas tiram água de poço, você tira água de poço, a tendência do solo é baixar, como é uma cidade que fica no nível do mar, ela já tem problemas de alagamento constantes. Quer ver se você entrar aqui, der um zoom nisso daqui? É nessa área aqui de oeste de Jakarta que costumam ter os alagamentos. Eu não sei se tem algum alerta aqui neste momento, mas é justamente por aqui que você vê este problema, né? Tudo no nível do mar. E, lógico, além disso, eles alegam aqueles outros problemas todos, a cidade é uma cidade muito grande, as pessoas ficam presas no trânsito e coisa e tal. Vamos mover a capital para um lugar mais distante para facilitar o trabalho dos políticos, isso vai ajudar todo mundo. Não, não vai, não vai ajudar ninguém, na verdade, só vai ajudar os políticos mesmo, porque o Estado funcionar bem só causa que ele roube mais a população. O que eles acabam fazendo com essas mudanças de capital é justamente, primeiro, uma oportunidade enorme para um monte de político ganhar um monte de dinheiro, porque, pensa bem, tem que contratar empreiteira, tem que fazer um monte de coisa lá, então acaba sendo uma coisa extremamente cara. E, além disso, você tem a situação de, lógico, eles passam a ficar distantes da população. Hoje em dia, Jakarta, tem um monte de gente lá, um monte de gente que critica o governo. O governo se mudando para um lugar aqui que não tem nada por aqui, eu acho que é perto dessa cidade aqui de Samarina, eu vi aqui algum lugar aqui. Mas, enfim, indo para um lugar que não tem ninguém por perto, só cidades pequenas, eles se dão bem nessa história, né? Então, ou seja, no final das contas... Aí estão alegando também o mesmo que falaram aqui no Brasil, não que estão movendo a capital para uma região mais central aqui do país, né? Olha, de fato, a Indonésia, como eu falei, ela engana, ela é uma... geograficamente, ela é grande pra caramba, se você comparar aqui, ó... Se botar isso aqui em cima do Brasil, vai pegar quase toda a parte do Brasil. É muito grande o país, né? As distâncias ali são muito grandes. Embora seja um monte de ilha, né? Aliás, tem umas curiosidades enormes, né? Um monte de ilha, mas tem fronteira com três países, né? Aqui ela faz uma fronteira aqui com a Malásia na ilha de Brunei, faz fronteira com a Papua Nova Guiné na ilha de Guiné, e com o Timor-Leste também aqui nessa ilha de Timor, né? Mas, enfim, eles estão dizendo que colocando mais por aqui fica mais fácil de você ter voos pra todos os lugares, mesma coisa que falaram de Brasília, né? Pô, constrói um aeroporto bacana aqui, pô, deixa lá, tá beleza, não precisa de mais do que isso, não. Vai ficar pra mudar a cidade inteira, é papo de político. O que eles querem mesmo é a grana das empreiteiras e ficar longe do povo. Esse pessoal pagador de imposto, né? Que na cabeça deles é pagador de imposto, tem que trabalhar aí pra pagar imposto, nada de ficar reclamando, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. Tchau.